Após puxar Mel Maia pelo pescoço, MC Daniel abraça a mulher e reflete, educação e respeito são obrigação. A atriz havia publicado o registro com o namorado no TikTok na segunda, primeiro, e causado repercussão nas redes sociais. Um vídeo que viralizou nas redes sociais, o cantor MC Daniel publicou um novo vídeo nesta quinta-feira, 4, no qual abraça uma mulher. Ele também fez uma reflexão sobre respeito e educação, que segundo ele, deveriam ser uma obrigação de qualquer pessoa. Eu tomo atitudes normais. Faço o mínimo em relação à família, relacionamento e trabalho. E as pessoas acham o máximo. Quando é algo que deveria ser normal. Educação e respeito são obrigação de qualquer pessoa. Abracem as pessoas, pediu ele no stories do Instagram. Então galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. Toda semana temos vídeos novos com conteúdos diferentes. Valeu!